A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, Guanabara, satisfação em todos os sentidos, Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Vai viajar de ônibus? Procure empresas associadas a Abrat e vá seguro! É coronavírus? Isola! A Pitú convoca toda a sua nação pituseira pra se cuidar, se beber não dirija! Lá, lá, lá! Moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá, 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Começando a fuleagem! A partir de agora já sabe, não saia daqui nem por 100 uma cocada e o programa hoje tá altamente barromendo! Eu não sei se eu digo, Catraia! Diga, é alguma coisa ruim? Hoje é sexta-feira, nega! Sexta-feira, sexta-feira! É hoje, é hoje, é hoje! Gagata minha, chegou! É sexta-feira! A medida é toda, papai! Hoje é dia! Hoje é dia de comer pão com feijão só pra inchar! Hoje é dia de pedir um gole e tomar tudo! Hoje é dia de marcar pra sair de marcar em cima da hora! Hoje é dia de calibrar boneca em flecha! Imposto de gasolina porque hoje é sexta-feira! Hoje é dia de vender a sogra no mercado livre com noventa e cinco por cento de desconto! Hoje é dia de sacar um salário e ficar esperando dois cabas numa moto! É sexta-feira! Chama, chama! Vamos ver quem tá mandando um alô! Pra eu mandar um elogio só, um filé! Vai, Acunha! Moçã, minha potência! Aqui é o Tenente Ivaldo de Oricuri, Pernambuco! Que todo dia tão ligado no seu programa! Forte abraço! Chama, Tenente! Minha potência! Homem é de cabo pra cima! É o fraco, menino! Um abraço aí para o Tenente, o homem que é administrador do grupo! Duvido que Gisele Bint use pantene! Olha ele! Fala, moçã! Boa tarde, meu lindo! Olha só! Eu gostaria que você mandasse um beijo e um abraço pros meus pais, que são de Inapia, Alagoas! Tá certo, moçã? Um beijo pra você e fique com Deus! Amém! Cheiro, cheiro, cheiro! Alagoas! Os pais em Pernambuco é todo mundo e a mulher de seu! Raimundo tá ouvindo também de Almir Gouveia Alagoas! A mulher que é linda, até mastigando de boca aberta! Pensa! Ei, meu amigo moção! Manda um alô pra o Evanúcio! Aqui na cidade de São Paulo! E manda um alô pra minha família lá em Mombassa, no Ceará! Bora, minha potência! Se é de Mombassa, no Ceará, está em São Paulo ouvindo! Tanto no Ceará como em São Paulo escuta a gente! Evanúcio, a mistura dos dois nomes dos pais! Eva, que é a mãe Lúcio, que é o pai com Eva Lúcio! Ó, fuleiragem! Ué, pra esse é Evanúcio! Ele que é administrador do grupo! Keep Calme and Guarda! Essa peixeira, ô que Deus! Pense no negócio sério, é a segurança nas estradas! Aí tu imagina, colocar pra rodar um ônibus, todo revisado, treinar o motorista, oferecer todos os direitos dos passageiros, quer passagem com nota fiscal, conforto, gratuidade! Isso só uma empresa de ônibus regularizada pode oferecer, viu? Por isso que eu digo, quando tu entra num ônibus clandestino, tu tá botando em risco a tua vida e a dos outros também, viu? Eu derrota! E tem mais! Tamo no meio de uma pandemia! As empresas irregulares, elas higienizam os ônibus a cada viagem. Por isso, viajar de transporte regular é questão de saúde! Verdade! Vamos ter responsabilidade do dano e juízo! Tem atendimento em rodoviária, tem passagem que vale como documento fiscal, oferece gratuidade, pode embarcar! E pra ter certeza que a empresa é séria, veja se é associada a Abrac! Estão notícias! Você bem informado, atenção agora, primeira notícia de hoje, Catrinha! Ah, é verdade! O site oferece dicas de beleza com produtos caseiros. É impressionante como mãe tem o dom de transformar qualquer alimento em hidratante pra cabelo. É iogurte, é abacate, é óleo de coco, dá a impressão que mãe carrega uma vitamina na cabeça! Não é não, não é não! Moção Responde! Mãe pergunta, eu respondo na hora! Grava aí tua pergunta, qualquer pergunta, quer gravar, tem alguma dúvida, quer perguntar, pergunta aqui no 85DDD! 9984-6969! Chama! Aqui é a Karina, e aí, como que faz quando a gente fica afim de dois boys que trabalha com a gente? Fica feio pegar os dois, ou a gente tem que ficar com um só? Me diz aí! Senhor príncipe, é como diz o ditado, é mulher que tem que ter dois homens, a mulher que tem que ter dois homens, um pra botar chifre e outro pra tirar! A hora do moção! Pica vinha do moção! Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução! Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express! Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express! Ofensa o orçamento pelo nosso zap! GDD 859-81-21-0039! Ceará Express! Pra mandar e chegar... Chegou! Obra! Vamos ver se pega, né? Exatamente! Estresse! Vamos, vamos! Alô! Alô, Elma! Sim! Eu, Elma, vai dar certo mesmo pra tu ser a nova musa do time da gente? Quem é você? Eu sou o tênico aqui do time da gente, aí a gente queria ver qual era o dia pra gente bater umas fotos e fazer um posto. Foi alguém que escreveu no meu nome, mas eu não escrevi, não. Mas você queria ser a musa do time pra fazer a ostentação, era? Você é não, ah, é? Não, eu sou não, Elso. O povo tá dizendo aqui que não dá certo você ser mais a musa do time da gente, não, porque você tá já vencida. Ó, eu não quero mais saber de história, não. Você tá empaiando eu. Ó, a única forma de você ser musa do time da gente é se você ficar plantando bananeira dentro d'água pra sair só as suas canelas. Ah, pois é. Você vai caçar ninho de arubu, que é o seu emprego, é caçar ninho de arubu. Seu safado, sem vergonha, seu cachorro. Ladão safado, de, 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 tá ligando para os idosos, sem vergonha. Oh, 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 oh. Não vou lutar mais de novo não. É demais, é demais, é demais. Om, 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 om. Alô? Ê, o Elma não dá certo não, que a gente descobriu que cê é doido pra embuchar de um jogador. É o quê, rapaz? Ê, me chaga o telefone aí do Elma, chame ela. E você, e esse telefone é meu, meu amigo, que eu sou filho de minha mãe. Ainda bem que cê é filho de sua mãe. Pô, chama o Elma aí pra eu falar com ela. E você quer o quê com ela? Você quer o quê com ela? Eu quero que ela faça um teste de DNA, que eu acho que você é meu filho. Vai, que f... Rapaz. Ô, pai, tá pensando o quê, hein? Mas pensando o quê? Tu não sabe nem como sou eu, rapaz. Peça bem, sai teu pai aqui, peça. Vai pra porra, rapaz. Minha mãe não tem nada a ver com vocês, não. Minha mãe nunca ligou pra ninguém, mas ninguém tá ligando pra cá. Você devia ligar mais pra mim, porque eu sou seu pai, viu? Vai tomar no c... Seu pai tá aqui, hein? Ô, pegada de amostra! Peça! Eu tô ligado no programa do Moção. Procon do Moção. E agora é hora de reclamação. Cê tem bronca pra resolver? Mande que eu resolvo. Mande por Aldo. Oito cinco, DDD. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. Vai, a cunha dele chama rocha. O Moção aqui fala é a Glaucia, motorista de aplicativo. A minha dúvida é, quando o passageiro soltar pum dentro do carro, que que a gente faz? Não crê em quem? Fia, você tem que agradecer. Um passageiro desse vale ouro. Troca teu carro, a gasolina. Troca esse teu carro, velho. E pega um carro movido a gás. Aí pegando um passageiro desse, tu ganha muito mais dinheiro na corrida. Peça! Aqui é o Geraldo Barão da Baixada aqui. A minha reclamação aqui é dos clientes que manda a gente carregar aqui o trabalho. E fica dois dias pra carregar, não dá uma assistência aí. Magno, não tem problema não. O cliente não dá assistência, isso não vale nada não. Desde que você chegue em casa e presta assistência à sua esposa, entendeu? Agora, pela demora desse carregamento, Eu tenho pra mim que tu trabalha fazendo carregamento daquele celular tijolão. Não, não. Segunda parte do Moção Notícias. Aqui você por dentro, feito pavio de vela. Informação é aqui. Começando a terceira já de hoje, a segunda parte, Catraia. A Greti afirma que superar problemas é como escapar do inferno. Ah, Maria, então ela já deve ter tomado injeção de benzetacil, viu? Certeza, porque... Só quem já tomou benzetacil sabe o que é ir no inferno e voltar. Última de hoje, Catraia. Larissa Manoela diz que cresceu e nem percebeu. Olha aí, você percebe que cresceu quando descobre o que é que realmente Maria Chiquinha foi fazer no mato. Chama, chama, chama! Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não sai daqui não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitú. Recado importante. Esse período que a gente tá passando a Pitú tem um recado pra toda a nossa nação pituzera. Afinal, mais do que nunca agora nesse momento a gente tem que ter moderação. Quem pode sair tem que trabalhar, vá. Quem pode trabalhar de casa, fique. E ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo. Pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais. Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus... Isola. Oi, Gata Jússi. Hoje ela foi enviada pra falar com o líder coreano da Coreia do Norte, né? Ela é conhecida como Boca de Janela. Queijo aberto. Vamos ver se pega. Oh, não. Alô. Alô, é Dona Jússi que tá falando? É isso. Dona Jússi, eu tô ligando aqui da central pra saber quando é que a senhora vai poder ir lá na Coreia. Quem é a Coreia? O que é a Coreia? É o... É a Coreia, porque você se inscreveu pra falar com o líder da Coreia. Pai, não tem mais derra nem nada. Aí você disse que podia ir como voluntária. Na verdade, você confirmou até na ligação pra gente. Olha, a verdade é essa. Eu não lembro se eu recebesse a ligação me oferecendo essa viagem, eu não lembro. E se tivesse me ligado pra mim, tivesse me explicado também, eu não ia dar o sim. A verdade é essa? Jússi, se ele perguntar ao líder coreano, tá? Porque se ele não foi, a gente diz o quê? Sei lá, inventa alguma coisa aí, porque eu não lembro não dessa viagem não. Que eu... Que eu... Que eu disse o sim que eu ia viajar pra essa... Não, não lembro não. É, mas eu tenho muito conhecimento de você, viu Jússi? Porque ele disse que se você não fosse pra reunião lá na Coreia, ele ia espalhar pra todo mundo que tu é conhecida como a boca de janela. Olha, mas menino, isso é falta de respeito, isso é caso de justiça. Sabia? Tua boca assim já é besta, né? Ó amor, vai procurar o que fazer que é melhor pra você, viu? Uhuuu! Ih! Eu não vou ligar mais de novo não, vou ligar, 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 ligar. Procura o seu lugar que o seu número tá gravado aqui, seu idiota, que ninguém comprou passagem pra você não, burro! Vá procurar saber as coisas idiotas Sempre tem o que fazer não Vá arrumar um viado Pelo menos pra você Com o corpo dele Ei, quer viajar numa boa Sem pegadinha no meio do caminho? Então não se arrisca Em qualquer tipo de transporte não Chama Chama a Guanabara, meu povo Oi, rapidinho Você vai viajar pra Brasília Goiânia, São Paulo Rio, Campinas Santos Anápolis E vários outros lugares Com todo o conforto Que só a Guanabara tem É a frota mais novinha Em folha do Brasil Pãs E mais Tem passagem pra vários cantos Com ligação direta E com conexões bem rapidinhas Pro Sudeste e Centro-Oeste Pra comprar sua passagem Da Guanabara bem facinho Pode ir no site No aplicativo Sem taxa de serviço Ou na aviça mais próxima E você pode pagar em até seis vezes Pra ficar bem levinho pro seu bolso Não, não Chama Chama a Guanabara E é afiliada a Brat Essa é potência Zap Zap do Musão Chama, chama, chama É lá do Zap Mande o seu Mande por áudio Aqui no oito cinco Nove nove oito quatro Meia nove meia nove Muito bem O odeio de oito cinco Nove nove oito quatro Meia nove meia nove Vamos ver o Zé Que tá chegando Eu mando um elogio Só o filé Musão, seu príncipe Te adoro Um beijo no seu coração Cheiro na panturrilha Sua fenômena Obrigado pela audiência Ela que é a administradora do grupo O diabo veste prada Mas nós veste vinte e cinco Essa bichinha aí é bem boazinha, né? É uma príncipe, a mamãe Meu aro bem borrachinha Salve, Musão Manda um alô aqui pra Nascimento Silva de Olinda Eu chego a me peide Tanto rir com tuas piadas Dá-lhe potência Chama 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 na grande Chama, chama na grande Papai Cuidado com o problema de vedação, né? De solta os 10 Quando dá O abraço, minha potência Homem mais estourado que plástico bolha Ele que tá mais amarelo que urina de antibiótico O diabo toma antibiótico No Brasil é só moção Bigadinha, como são Chama, chama E tudo na vida tem um começo Um meio E um vacilascar Acaba tudo É por isso que sempre eu tomo um cafézinho maratá Antes de jogar no vacilascar Cafézinho maratá é pra linha de mar, pra dar ânimo Pra você acordar de manhã cedo Aquele cheirinho Café daquele ano Só toma com leite se quiser Toma ele puro Com açougue Sem açougue Só que escolhe Maratá tem a linha mais completa Do jeito que você quiser A linha que você quiser Mais completa do Brasil é maratá Compre maratá e leve pra casa Aqui em casa Na empresa também só entra maratá O chorinho tá no ar É superior É grão selecionado Já sabe Dia a dia tem que ter hora do cafézinho maratá O melhor café que é Agora eu vou lhe dar pra Wanda Vou perguntar se ela quer trocar o smartphone dela Vamos ver se ela sabe o que é smartphone Ela é conhecida como bolo murcho E ela não sabe fazer bolo aí o bicho murcho Toda vez Alô Alô Gostaria de falar com Wanda É ela Eu sou aqui da operadora Eu queria saber se você vai querer Estar trocando o seu smartphone Markfone? Não, smartphone O que é esse smartphone? Que eu não sei o que é isso O smartphone que a senhora usa A senhora não entrou em contato Que tava querendo trocar? Eu não Não, eu não A senhora não disse que a sua câmera tava ruim Pra você bater um selfie Tirar foto de comida Estava querendo trocar por outro smartphone Muito mais avançado Eu não, pessoal Nem reclamei Nem quero não Trocar nada não Meu telefone é novo Não quero trocar não Não, mas pelo tempo Wanda que você tem Esse seu smartphone não é tão novo assim não Pelo que você disse aqui Eu nem sei de nada disso Meu celular eu só faço ligar Eu não quero ouvir Não quero só trocar nada não Eu Então você quer um só pra tirar foto Não é o que você disse? Eu não Não quero nada O meu tira foto e tudo Eu não quero nada não Não falei nada Não quero nada Mas quando você tira foto Manda banho na frente do espelho Manda nude foto de comida Você teria um melhor, não era? Eu não quero Eu não quero não, amigo Viu? Obrigada aí Desculpa aí que eu tô contato Vou mandar um representante aí Não, não, não Não quero ninguém Não quero nada Eu não quero não Mas você tem direito a uma promoção Eu não, eu não Pode ser algum erro Alguma digitação Que coisa errada Não quero não Desculpa aí que isso na minha carne Vai queimar o que tá sendo Mas tu não queria uma câmera mais potente Pra tirar uma foto do teu bolo mufo? Apirado o seu rato Ninguém Olha Eu não vou ligar de novo Não vou nada Liga, 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 liga Ô pegada de amor A rindarinha Alô Ô, me diga aí a Wanda Que se ela quiser trocar o celular A gente não cobra nada A gente faz fiado Ah, quem canco quer trocar celular fiado, meu irmão? Mas isso é uma promoção Hum, aqui em casa tem 20 celular, não tem mais não Meu celular tem um flash especial especial pra tirar foto da tua morroida. Vai tomar no... Rapaz, cê é besta. É lá mesmo. Rapaz, você... Cuidado, senão cê morre. Cuidado, caba... Onde é minha bolo murcho, né? É o pin... de sua mãe. E tu achar quem é? Cláubimba Murcho, né? Vai tomar no... E tu é o Ajei Jói. É só um dono, né? Por aqui é um cor... É um B... É um O... C... É um O... C... É um O... C... Vai embora... Vai, 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 vai. Música... O bosta da sacanagem, né?